Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje vamos falar sobre um lançamento interessante. Nemesis Recarregado. Nemesis Recarregado é aquele tipo de história que você vai ler em 25, 30 minutos e... talvez você esqueça depois de dois dias. Mas não quer dizer que essa história seja ruim. Ela é só uma história descartável que o Miller fez para retomar um personagem que ele já tinha nos apresentado lá em 2013. Esse é o segundo encadernado, a segunda aparição desse personagem que é uma versão do Batman, só que do mal. É um cara rico, preparado, treinado, altamente tecnológico, cheio de planos de contingência, mas que não resolveu ser super-herói. Muito pelo contrário, ele resolveu ser super-vilão. Isso foi muito bem estabelecido lá quando o Mark Miller fez com o Steve McNeill essa obra. E ele coloca aqui alguns pontos bem interessantes sobre o Miller World, né? Ele escreve uma introdução onde ele admite que ganhou mais dinheiro com Nemesis do que com qualquer outra obra que ele tenha feito, inclusive para a Marvel. Ele cita que Guerra Civil, apesar de ter sido o quadrinho da Marvel mais vendido no século, não deu para ele nem metade do dinheiro que Nemesis deu. E só pelo fato dessa obra já ter sido comprada por três estúdios e não ter sido adaptada por nenhum, ele já ganhou dinheiro simplesmente por isso. Mas ele conta outras histórias aqui na introdução que deixa a gente interessado não só no que ele construiu aqui em Nemesis é Carregado, mas no que ele está construindo para o futuro, que é o tal do grande evento Big Game. Aqui, Mark Miller e Jorge Jimenez vão nos entregar algumas peças sobre o passado de Nemesis, sobre as suas motivações, sobre a sua origem. O que faz com que um cara com tanta grana, com tanta condição, se transforme em um vilão? A gente descobre isso aqui. Por que ele resolveu destruir, humilhar e derrotar a força policial de Los Angeles? As respostas estarão aqui também. O surgimento de Nemesis tem a ver com algo que aconteceu no passado do atual prefeito de Los Angeles. A história começa aqui justamente do ponto onde o atual prefeito está tomando posse e a cidade começa a ser devastada por uma série de atentados. O atual prefeito cometeu algumas coisas no passado e esses acontecimentos, pregressos, dialogam exatamente com a história que a gente está vendo agora. Dessa forma, Milá consegue humanizar um pouco esse personagem que ele criou para ser quase que um monstro. Não é a primeira vez que ele pega um modelo de personagem como Batman ou Superman e traz para o Milá World. Aqui, ele não está tentando transformar Nemesis em um super-herói. Pelo contrário, ele quer reafirmar que Nemesis é um vilão e é perigoso. Mas por que ele se tornou vilão e como ele se tornou vilão é o que a gente descobre aqui. O como tem a ver com uma das outras franquias que o Milá desenvolveu no passado. E eu vou guardar essa surpresa para quando você lê a história. E eu achei interessante ele resgatar uma das primeiras HQs independentes que ele fez e que na época gerou um barulho danado. Por quê? Porque no final ele sempre apronta uma com o leitor e não foi diferente nessa época. Um dos grandes vícios de Mark Millar é escrever fases de efeitos. E aqui não é diferente. A gente tem um prefeito que é um ex-policial que toma um tiro e que mesmo assim vai encarar o vilão. A gente tem um vilão que se vê encurralado diversas vezes, mas tem sempre um sorriso no rosto e um plano de contingência. No meio da história surge uma terceira personagem que é uma mística ninja asiática completamente deslocada na trama até você chegar no final e perceber qual é o lugar dela nessa história. Nada que o Millar inseriu nessas páginas é por acaso. Tudo tem um propósito e isso tem que ser reconhecido. Ele fez um plano dentro de planos para que a gente lêsse essa HQ, se lembrasse da antiga versão do Nemesis e desejasse ler as próximas séries dele. No caso, aqui no Brasil tem sido lançado recentemente Embaixadores, que é mais um desses títulos que sai com o selo de Netflix. Por quê? Tudo a produção intelectual do Mark Millar recente ele vendeu para os estúdios da Netflix. Então Embaixadores é o título que vai chegar para na sequência já vir esse big game que promete reunir Legado de Júpiter, Hitgirl, Kick-Ass, Huck, Super Crocs, A Ordem Mágica, enfim, Prodígio, todos esses personagens que a gente já viu sendo lançados, bandidas espaciais. Eu não sei como ele vai fazer isso funcionar, mas o fato é, ele me deixou curioso. Essas 144 páginas funcionaram muito bem como um trailer de algo mais interessante. Será que o Millar ainda consegue nos surpreender em 2024? Não sei. Vamos aguardar para ver. Esse foi o Poptopia de hoje. Se não for inscrito, se inscreva. Ajuda o nosso canal a crescer e continuar produzindo conteúdo nesta plataforma tão concorrida. Afinal, falar de jibi é sempre muito bom. Forte abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.